Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Todos já enfrentaram desafios difíceis ou vivenciaram situações que os levaram ao limite. Mesmo nos momentos mais sombrios da vida, sempre há esperança e nos ensina lições valiosas. Hoje mostramos 20 pessoas que sobreviveram ao impossível. Você é novo no canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ativado. E antes de começarmos o vídeo, deixe um like! Número 20 Pense na coisa mais estranha com a qual você poderia acordar e não chegará nem perto do que Ruth Hamilton experimentou em uma manhã de outubro em sua casa na Colômbia Britânica. Primeiro, seu cachorro latiu. Depois, houve uma explosão. E quando ela abriu os olhos, viu pedaços de drywall caindo em cima dela. Quando ela ligou para o serviço de emergência, ela viu uma grande pedra em seus travesseiros tão grande quanto um buraco no teto. O meteorito do espaço havia caído ao lado dela na cama. Número 19 Certa manhã, Steve Brummer estava nadando em Lover's Point Beach, em Monterrey, Califórnia, quando um grande tubarão branco o puxou para debaixo d'água do nada. Surpreendentemente, o tubarão o cuspiu e o encarou confuso. O tubarão provavelmente pensou que Steve era uma foca e levou um choque quando provou o gosto do humano. Felizmente, Steve sobreviveu. Número 18 Cair de 10 mil pés na floresta peruana não é um presente de Natal ideal para ninguém, mas essa era a realidade de Juliana Koppke, em 1971. Ela acordou na floresta tropicão em um ponto e suas memórias voltaram em uma névoa. Ela estava em um avião com a mãe que caiu e Juliana sobreviveu milagrosamente. No entanto, a sorte não teve nada a ver com sua sobrevivência, pois ela cresceu na mesma selva. Ela sobreviveu a animais mortais, insetos e exposição por dias, até que finalmente encontrou um grupo de pescadores que a resgatou. Número 17 Este próximo momento é sobre um soldado ucraniano que deve uma vida a um iPhone 11. O soldado estava em patrulha quando ele e seus companheiros foram emboscados por tropas inimigas. Durante o tiroteio, o soldado foi atingido no peito por uma bala. Felizmente, a bala foi interrompida por seu iPhone 11, que estava no bolso da camisa. Quando ele foi levado para o hospital próximo, foi dito que a bala foi parada pela armação de metal do telefone e pela tela de vidro endurecido. Que sorte, né? Número 16 Hiromitsu Shinkawa é um homem que sobreviveu ao impossível depois que o tsunami destruiu sua cidade e ele acabou sentado no telhado flutuante de sua casa. Um morador de Fukushima, no Japão, de 60 anos, viu a onda do tsunami chegando e decidiu correr para casa para pegar seus pertences. Uma coisa levou a outra e ele decidiu se segurar no teto flutuante. Por fim, o homem foi encontrado por um barco a quilômetros de distância no oceano depois que ele chamou a atenção deles agitando uma bandeira vermelha. Número 15 A última coisa que você quer experimentar é pisar em um ninho de formigas vermelhas, mas uma mulher chamada de Joan Murray não teria sobrevivido a um incidente de paraquedas se aqueles insetos irritantes não estivessem lá. Ela caiu 4.400 metros e pousou em uma pilha de formigas vermelhas. A colina pode ter amortecido sua queda, mas as formigas correndo sobre seu corpo para se defender picando-a centenas de vezes mantiveram sua adrenalina. Ela permaneceu em coma por duas semanas, mas sobreviveu. Número 14 Até onde você iria para sobreviver? Por três meses, o atleta canadense Marco Lavoyer ficou preso no deserto perto do rio Nothaway, no oeste de Quebec, Canadá. Um urso destruiu seu barco, deixando ele e seu pastor alemão presos no meio do nada. Ele estava morrendo de fome e acabou fazendo o impensável, comeu seu cachorro. Depois de ser resgatado uma semana depois, ele enfrentou críticas por seu ato desesperado. O que você teria feito na situação dele? Diz aí nos comentários. Número 13 O cinegrafista Michael Benson, de 42 anos, estava filmando os vulcões no Havaí com um piloto quando eles tiveram problemas e colidiram com um vulcão em ebulição. Felizmente, eles pousaram em uma saliência e foram rapidamente resgatados quando outro helicóptero os avistou. Sem outra maneira de resgatá-lo, eles baixaram uma cesta na abertura do vulcão e os resgataram dessa forma. Número 12 De todos os casais que deveriam se casar por causa de sua história incrível, Dylan Corliss e Lexi Varga são os melhores. Enquanto caminhavam de mãos dadas para pegar hambúrgueres, de repente caíram no chão. Um pedestre em pânico disse que eles foram atingidos por um raio. Ambos sobreviveram porque, segundo o médico, suas mãos entrelaçadas espalharam a corrente elétrica, permitindo que ela passasse por eles. Número 11 O ator Hermie Hammer interpretou Mike na vida real, que pisou em uma mina no deserto e teve que ficar parado por 52 horas com medo de explodir. O filme criou suspense quando foi revelado que 33 milhões de minas estavam escondidas naquele deserto. Mike teve que lutar contra a natureza, os humanos e sua própria vontade vacilante e besadelos. Contra todas as probabilidades, ele ficou parado o suficiente e acabou sendo encontrado e resgatado. Número 10 Em 1985, dois alpinistas britânicos começaram a escalar a face oeste ainda não escalada do Ciula Grande, nos Andes peruanos. A subida começou bem quando Joe Simpson e Simon Yates alcançaram um cume com sucesso, mas durante a descida, Joe quebrou a perna e ficou preso em uma saliência perigosa e não conseguia se mover. Simon não podia vê-lo ou ouvi-lo, pensou que ele estava morto, finalmente tomando a decisão de cortar a corda que o conectava para salvar sua própria vida. Joe, no entanto, não estava morto e conseguiu rastejar montanha abaixo antes de ser resgatado três dias depois. A parte notável é que Joe perdoou Simon por deixá-lo para trás. Você teria feito o mesmo? Número 9 Você já ouviu falar de Jack Rose no Titanic, mas já ouviu falar da história de sobrevivência do tenista Dick Williams? Ele embarcou no Titanic com 2.239 outras pessoas em 1912. Quando atingiu o iceberg, Dick Williams pulou no mar, nadou até um bote salva-vidas meio afundando e passou seis horas na água gelada até que um navio o resgatou. Seis semanas depois, Dick Williams venceu um torneio de tênis e, dois anos depois, seu primeiro título de simples no US Open. Número 8 Por muito tempo, ninguém sabia quem era esse homem, mas ele acabou ficando conhecido como Homem Caolho com Arpão. Pines Gage, como era chamado, era um cabataz de construção de ferrovias que viveu em meados do século 19. Em 1848, ele se envolveu em algo que mudaria o curso da história da medicina. Ele usou uma longa barra de ferro, chamada de ferro compactador, para embalar a pólvora explosiva em um buraco da rocha. A arte de metal acidentalmente atravessou seu crânio. Milagrosamente, ele sobreviveu, mas sofreu uma lesão cerebral. Número 7 Um menino autista de 3 anos, chamado AJ L. Falak, fugiu de casa e ficou desaparecido por 3 dias, até ser encontrado em uma poça d'água na floresta. Seus pais e polícia gradualmente perderam as esperanças, mas ficaram muito felizes quando ele foi encontrado 72 horas depois em um riacho. A busca envolveu equipes de busca e um helicóptero. O menino teria sofrido apenas algumas picadas de formiga e desidratação. Número 6 Já imaginou sobreviver 28 dias no meio do oceano? Se você experimentou o que Adrian Vasquez experimentou, pode pensar que estava alucinado o tempo todo. Ele estava em um barco com outros dois amigos quando o motor quebrou. Sem ninguém por perto e sem telefones, o trio ficou à deriva no mar por semanas. Dois de seus amigos não conseguiram, mas Adrian teve a sorte de começar a chover. Ele foi encontrado 28 dias depois, a mil quilômetros da Terra e perto das Ilhas Galápagos. Número 5 O milagre dos Andes é um belo nome para esconder a crueldade ocorrida nos Andes. Isso se refere ao incidente de um time de rugby e suas famílias que ficaram presos por 72 dias nos Andes após um acidente de avião. Assentos de avião foram usados como abrigos e eles beberam neve derretida. Quando a comida acabou, um deles decidiu escalar uma montanha para encontrar a civilização. As autoridades não acreditaram na história a princípio, até que encontraram o restante da equipe. Número 4 Luis Zamperini foi um atleta olímpico e veterano da Segunda Guerra Mundial que ficou famoso por sua incrível história de sobrevivência, depois de se perder no mar por 47 dias. Em 1941, ele se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos e foi encontrado no mar e feito prisioneiro pelas tropas japonesas. O filme de 2014 Unbroken retratou um momento em que Luis e seus companheiros de prisão foram forçados a carregar uma pesada tora de madeira como punição. Apesar das condições angustiantes, ele sobreviveu e viveu até os 97 anos. Número 3 A única coisa na mente de Angel Hernandez, quando ela estava encalhada no deserto ao longo da costa central da Califórnia, era sobreviver mais um dia para ela e sua irmãzinha. Tudo começou quando seu jipe caiu em um penhasco na água. Ela acordou com ferimentos na cabeça e costelas quebradas. Angel permaneceu na costa por uma semana inteira, sem que ninguém a encontrasse. Por fim, ela teve a sorte de ser encontrada por um grupo de surfistas. Número 2 Riley Leon tinha acabado de terminar uma entrevista no Whataburger quando um tornado interrompeu sua jornada para casa. Ele e seu amado caminhão foram jogados na rodovia 290. O tornado ficou conhecido como o Tornado Joplin de 2011, que devastou a cidade de Joplin, Missouri, e ceifou a vida de mais de 150 pessoas. No entanto, Riley sobreviveu ao tornado e até recebeu um cheque de 15 mil dólares e um carro novo. Número 1 Janelle Guzman-McMillan ficou conhecida como a última sobrevivente do 11 de setembro, e ficou enterrada sob os escombros por mais de um dia e não pôde pedir ajuda por um total de 27 horas. Após dias de intensa busca, equipe de resgate encontraram a mulher e imediatamente a levaram para o hospital, onde ela se recuperou. Sua incrível história acabou sendo transformada em filme. Qual é a coisa mais impossível que você já experimentou? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!